Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos aprender a manipular os shapes, vamos entender um pouco mais essa ferramenta, que é uma ferramenta muito dinâmica, onde nós podemos criar qualquer objeto dentro do 3D. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas técnicas, e na sequência nós vamos publicar uma videoaula para vocês aqui especial, sobre criar portões de garagem. Nós vamos fazer aqui alguns portões, vamos começar com o básico, e depois nós vamos avançando. Só que antes eu preciso que vocês entendam o que é um shape, como funciona utilizar o shape dentro do 3D. Então eu vou fazer aqui para vocês algumas demonstrações, e eu espero que essas demonstrações sejam claras, que assim vocês vão acompanhar a videoaula que nós vamos lançar posteriormente, e essa videoaula nós já não vamos explicar tanto, vamos mais fazer. Então acompanhe essa videoaula caso você queira aprender. O modelo que nós vamos mostrar mais adiante será esse portão aqui de garagem. Esse portão de garagem eu tenho aqui a referência técnica básica dele, mas eu tenho também dentro do Corel aqui toda a parte de medidas, de ângulo, enfim, todos os detalhes técnicos, mas eu não vou mostrar para vocês muito essa parte aqui agora não, para não confundir demais. O que eu quero que vocês entendam aqui inicialmente, é que através do shapes nós podemos modelar todo esse portão, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então toda essa estrutura, ela pode ser perfeitamente modelada somente utilizando shapes. Então vamos voltar a atenção aqui para o 3ds Max, e como vocês sabem, os shapes, eles estão aqui dentro do painel Create, esse botãozinho de mais, Shapes, temos aqui, vamos aguardar, Shapes, e logo à frente temos aqui Splines. Então dentro desse painel Create, Shape, Splines, nós temos aqui os nossos objetos básicos, como se fossem objetos mais primitivos. Então nós temos aqui a linha, ou seja, temos aqui a linha criada entre dois pontos, temos a linha curva, com o efeito BZ, temos aqui o retângulo, o retângulo obviamente cria aqui alguns efeitos retangulares, temos o círculo, temos o arco, enfim, temos vários efeitos aqui com as nossas Splines, os nossos Shapes. Então através disso nós já entendemos. E essa definição, né Daniel, o que você falou sobre Shape, Spline, o que é isso? Na verdade, quando nós trabalhamos com Shapes, são formas básicas já pré-definidas através de um painel. Como vocês estão vendo aqui, nós temos um painel do qual nós editamos essa estrela. Agora se eu clicar com o botão direito do mouse e converter esse objeto como Spline, ela já não é mais um Shape simples, ela é uma linha da qual nós podemos manipular manualmente. Então através desse botão aqui, dessa conversão que nós fizemos, nós conseguimos agora manipular esse objeto manualmente. Muito bem. E o que os Shapes fazem? Os Shapes, eles criam estruturas para a gente. Então, por exemplo, aqui eu tenho um Shape fechado, uma linha que foi criando aqui nesse espaço, nessa perspectiva, até fechar totalmente esse círculo. Então, se eu aplicar aqui um Extrude, vamos procurar o modificador Extrude, vocês vão notar que ele vai criar agora uma malha nesse objeto. Então temos aqui um formato básico. Nesse arco, o que acontece se eu criar aqui um Extrude nesse arco? Se vocês observarem, ele não está fechando aqui completamente. Então vamos aplicar agora o Extrude nele. Vamos buscar aqui o Extrude. E vejam que no arco já acontece de uma forma diferente. Já temos aqui um Shape aberto. Simplesmente porque o arco, ele não é um Shape fechado. No círculo e no retângulo, o que acontece? Vamos aplicar um modificador aqui mais uma vez, Extrude. E vejam que ele vai formar mais dois objetos aqui básicos. Na linha, o que acontece? Se eu aplicar aqui o modificador Extrude, vamos ter sempre esses mesmos resultados. Como vocês podem ver aqui, eu vou trabalhar o tamanho. Seja em milímetro ou em centímetro, eu vou trabalhar o tamanho aqui, a altura desse Shape. Na linha, não é diferente. Então já vimos aqui esse processo básico de criação. Outro detalhe importante é o painel dos Shapes aqui. Vou maximizar para vocês verem melhor. Então vamos criar um novo Shape aqui. Vou criar uma linha. Vou criar uma linha aqui em formato um pouco diferente. Só para a gente poder perceber. Dentro do painel Modify, nós temos as três formas de seleção. Temos Vertex, Edge, que seria o segmento. E a Spline, que seria o elemento completo. Vertex, nós trabalhamos somente com os Vertex, com os pontinhos aqui, individuais. Ou unificados através da seleção. Temos aqui o segmento. Trabalhar somente a linha segmentada ou as seleções segmentadas. E finalmente, a Spline, que seria todo o elemento. Independente que eu selecione somente o início dele, ele seleciona todo o elemento para mim. Aqui no Vertex, eu posso converter esses pontinhos aqui. Então eu cliquei com o botão direito do mouse, converto como Smooth. Temos aqui uma suavização desse ponto. Temos aqui o Corner, que é o que estava, ou seja, canto. E temos o BZE, que seria a curva que nós possamos editar de alguma forma. Então temos como editar essa curva aqui manualmente, sem aquele efeito Smooth. E por fim, temos o Corner BZE. O Corner BZE, eu posso editar os lados separadamente. Então eu posso editar um dos lados aqui, o outro lado, enfim. No caso do BZE, eu posso utilizar também a ferramenta Rotate. E temos a ferramenta Scaler. Então aqui nós podemos escalar o tamanho e modificar essa curva aqui manualmente. Essa parte é a básica. Agora vamos começar a aprender um pouquinho sobre o painel. Então mais uma vez, botão Create, Shape, Line. Vou criar uma nova linha aqui. E aqui dentro do painel, nós vamos selecionar agora toda a Spline, todo o elemento. E dentro desse elemento aqui, nós vamos aqui no painel lateral. Vamos aumentar ele um pouquinho. E temos aqui a opção Geometry. Geometry, nós temos como criar linhas. Criar linhas aqui. Nós vamos criar novas linhas aqui dentro do 3D. Temos aqui o Itet. Seria para juntar elementos que estivessem distribuídos aqui. Eu vou criar várias linhas. E posso vir juntando aqui essas linhas. Como vocês podem ver, são elementos separados. Seleciono o nosso objeto. Vamos lá no botão Itet. E juntamos essas linhas. E assim elas passam a pertencer a um único elemento. E toda alteração que nós aplicarmos a esse elemento, ela vai ser colocada em todos os objetos. Como vocês podem ver aí, fica bem simples. Próximo passo aqui. Selecionamos o nosso elemento. Vou selecionar esse elemento aqui. E vou aplicar aqui o modificador Outline nele. O que esse Outline faz? Nós temos aqui uma segunda linha que será gerada pelo Outline. Então, valor positivo para fora. Valor negativo para dentro. Vocês vão ver aí que ele vai criar aqui uma nova linha de acordo com a seleção. Ou seja, somente a parte que estava selecionada. E o que isso faz, Daniel? Nós criamos aqui essa estrutura. Agora eu vou aplicar o modificador Extrude a ela. Vamos aplicar o Extrude. E vejam que nós temos aqui uma forma primitiva também. Em que isso ajudaria, por exemplo, se você fosse criar, por exemplo, uma estrutura de uma casa? Você demoraria algum tempo juntando alguns polígonos. Aqui não. Aqui você vai criar uma linha. Eu vou criar aqui uma linha pressionando o botão Shift para criar ela em ângulos retos. Eu vou criar aqui, por exemplo, aqui seria a sala. Aqui seria, sei lá, o quarto. Aqui nós teríamos um corredor. Uma porta para a cozinha. Aqui seria uma janela. Então eu vou deixar aqui o espaço da janela. Vejam que nós vamos juntar agora essas linhas. Eu vou selecionar uma delas com o botão e tete. Vou juntar todas elas. Selecionar todas as linhas. E vou aplicar o Outline. O Outline já cria aqui para a gente esse efeito. Que seria mais ou menos aí as paredes. Agora eu vou aplicar o Extrude. Claro que de uma forma bem básica. Não estou avançando muito. Mas vocês já podem notar aí que foi criada uma estrutura. Como se fosse uma estrutura de uma casa. Então através do Shapes nós percebemos que isso aí acontece de uma forma bem fácil. Por fim, aqui na nossa Line, vou criar aqui uma linha com alguns cantos. Para a gente poder notar melhor. E aqui nós vamos aplicar dentro do painel Modify. Selecionamos aqui os pontinhos de Vertex. E aqui nós temos mais uma opção muito interessante. Que é a opção Fillet. Essa opção Fillet, ela cria essas quinas suaves aqui. De arredondamento. Então o Fillet cria a quina suave. E temos aqui o Chamfer. Que cria a quina, porém com recorte. Uma quina chanfrada. Então temos aqui esses dois efeitos. Que são efeitos muito importantes aqui dentro da modelagem. Por fim, nós temos aqui uma espécie de operação booleana agora. Que só vai acontecer com os Shapes que vão transpassar um ao outro. Então por exemplo, aqui eu vou criar um círculo. Vou criar um outro círculo aqui do lado. E vou criar aqui um retângulo. E aqui com esses três objetos agora. Eu vou converter um deles com o Meditable Spline. Convertir com o Meditable Spline. Agora eu vou selecionar aqui o elemento. Como vocês podem ver aqui, estou com o elemento selecionado. E vou procurar aqui dentro da parte Geometry. Vamos procurar aqui pelo botão Trim. O botão Trim, ele faz recortes do nosso objeto. Então eu vou acionar o botão Trim aqui. Vou clicar nessa parte aqui para vocês verem o que vai acontecer. Então notem que não acontece nada. Por que não acontece, Daniel? Porque os nossos objetos ainda não foram unificados. Então essa ferramenta Trim, ela só vai funcionar na operação se os objetos estiverem unificados. Então primeiro vamos lá na ferramenta Detach mais uma vez. Vamos subir aqui a rolagem. E vamos juntar esses objetos aqui. Agora sim, vamos lá no botão Trim. E passamos a recortar esses objetos agora. Notem que o recorte acontece até o limite de cada interseção, onde as linhas se cruzam. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui. Vejam que a linha começa aqui e termina aqui. Porque aqui ela cruza com o círculo e aqui ela cruza com o retângulo. Então cliquei aqui, ele vai criar esse formato aqui para mim. E agora vou tirar essa linha interna. E agora vou tirar essa linha.